Então assim, pô, eu perdi o início do concurso de solução da internet das coisas, só para fazer um repasse rápido com vocês. Quem aqui que não chegou logo cedo em relação à internet das coisas, só para poder repassar rapidinho? Então vamos lá. O Marcos que veio aqui no palco, nós temos autorizado 60 kits. Acontece que o número de inscrições ultrapassou. Se eu não me engano, a última vez que eu vi estava em 68. Então assim, quem se inscreveu e estava abaixo de 60, será chamado por e-mail para receber o kit. Onde que eu vou receber o kit? Ali nessa bancada do Paypal, no final do monitor, onde está posicionado a área de internet das coisas da Telefônica Vivo. Não precisa sair correndo para lá. Vai receber o e-mail, olha, você agora já pode vir receber o kit. Vai receber no e-mail feito na inscrição. O que compõe o kit? Deixa eu pegar o kit aqui para poder demonstrar para vocês. O kit nada mais é do que uma placa Arduino Uno com uma shield feita pela Telefônica. Essa shield tem cinco sensores. Vou até repassar um vídeo aqui, enquanto isso eu vou comentando com vocês. Esse site aqui, iot.telefonicabeta.com, é o site onde tem informações técnicas sobre o kit. Então, basicamente, qual é a proposta do kit? Ajudar a todo mundo a conseguir realmente fazer algum trabalho, trabalhar realmente com a internet das coisas. Sair daquela questão, ah, é só ouvir falar. Então, o kit, ele é uma placa Arduino com sensores. Mesmo para quem não é desenvolvedor em C, o kit foi desenvolvido em JavaScript. Então, quem é desenvolvedor front-end, pode também desenvolver em JavaScript. Quem tem mais experiência com Arduino, apaga o sketch que está no Arduino e programa você mesmo a implementação. Não tem problema nenhum. O importante é você utilizar a nossa shield com os cinco sensores. Temperatura, umidade, luminosidade, ruído e contato. Ok? Então, como eu disse, o Arduino Uno, a nossa shield e a nuvem. Essa plataforma na nuvem, uma plataforma chamada DCA, é uma plataforma da Telefônica Vivo. E ela foi disponibilizada gratuitamente para todo mundo poder utilizar durante o desenvolvimento do concurso. Existem alguns pré-requisitos desse concurso. Quem for chamado vai sortear palavras e, dependendo dessas palavras sorteadas, deverá construir a solução. Se for alguma palavra muito difícil, tem direito a um ressorteio para conseguir escolher uma melhor palavra. Aqui é basicamente um passo a passo mostrando toda a linha de produção de montagem dessa placa. Esse é um forno que finaliza as soldas, bem interessante também. E depois, tem um profissional que faz todo o acabamento da placa. Como eu disse, ele foi desenvolvido em JavaScript, em Node.js, então existem alguns pré-requisitos para rodar no seu computador. Se for o Windows, só pode ser o Windows 7 com Service Pack 1 superior ou o Windows 8. Funciona tranquilamente no Mac e também no Linux. Quando você executa a placa, deixa eu conectar ela aqui. Então, nesse momento, eu executei o comando em Node.js, que é o Kit.at. E ele já está trazendo para mim todas as informações do sensor. Então, fecha o botão, ele já me indica que o sensor está fechado. Então, isso aqui, ele queria um servidor local. Te mostra já a forma de simplificar todos os sensores. Olha, deixei mais escuro aqui, ele deu luminosidade baixa. Está média agora. A temperatura e a umidade do local. Então, vocês podem fazer todo o passo a passo aqui. No momento que você instala, isso, fiquem atentos, amanhã vai ter um workshop, na área de Workshop 1, sobre essa solução. Então, eu vou ensinar passo a passo como configurar, como instalar no Windows, no Linux e no Mac. Fiquem tranquilos. Os curiosos que receberem o Kit, podem já quebrar na cabeça. A gente vai estar ali à disposição. Mas quem preferir não quebrar a cabeça, amanhã, às 10h30, na área de Workshop 1, eu vou ensinar a trabalhar com o Kit. Vamos fazer o logout. Então, no momento que você inicializa, ele vai pedir o seu nome, e-mail, e celular, e o token. Esse token é o identificador único do Kit. Com esse identificador único, ele vai subir na nuvem, e todas as chamadas via API REST, você vai utilizar esse token para poder baixar as informações. Então, é super tranquilo para poder trabalhar. Então, vocês podem desenvolver. Se eu não me engano, tem categoria para aplicação em Firefox OS, enfim, tem uma série de categorias. E a gente até fez uma chamada junto com o pessoal do PayPal, que dependendo do contexto, das palavras que forem sorteadas, vocês podem inscrever ao mesmo projeto no Hackathon do PayPal e concorrer a dois prêmios. Não tem problema nenhum, pode fazer isso, já está alinhado com o pessoal do PayPal também. É isso. É só para poder fazer uma chamada rápida para vocês. Para quem tiver interesse em ver o Kit, pode vir aqui falar comigo. E agora, às 11 horas, se eu não me engano, 11h15, vai começar a palestra de AngularJS com o Mongo. Então, fiquem aí quem... Não, eu não sou palestrante de AngularJS, só estou aqui só para aproveitar a oportunidade. Obrigado.